Salve pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o vlog do Ferrez. Se você ainda não conhece, esse é um vlog que sempre comenta sobre literatura, política, arte e muito mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Kafka, isso mesmo, o Kafka não Kafka, que o nosso ministro aí confundiu, né? Um dia eu quero pegar esse cara pra ver se ele manja um pouquinho de literatura mesmo, duvido, né? Vamos voltar ao assunto principal, é o seguinte, a editora Antofagio que acabou de me mandar esse mimo aqui pra mim, ó, Esse volume bonitinho, de capa dura, ó, lombadinha redonda, certo? Tem até um cartão postal que veio, acho que eu já tirei, tá aqui, tá aqui, ó, um cartãozinho postal bonitinho, convidando pro outro lançamento deles, né? Inclusive o outro lançamento provavelmente vai ser no mesmo formato, então se você mora em apartamento, mora aí numa casa menor, mora na casa da Coab, tá ligado? Coab, apartamento, casinha do pai, tá na casa emprestada de uma amiga, meu, ó a coleção bonitinha pra você fazer. E já começa lendo a metamorfose, que é um dos livros mais conhecidos do Sr. Franz, né? Que morreu em 1924, e o Sr. Franz deixou um legado aí, teve poucos amigos, viveu sozinho a maior parte da vida, teve uma companheira, assim, que foi apaixonada por ele até os últimos momentos, embora ele já com tuberculose, ela ainda riscou ficar perto dele, né? mesmo com risco de contrair a tuberculose, ele morreu aí num hospício, né? Não sei se foi num sanatório ou num hospício, agora eu não lembro bem, eu sei que é um negócio desse aí perturbador, certo? E a descrição de uma luta, é outro livro aqui que eu indico, pra quem não conhece, pra quem gosta de biografia e tal, a descrição de uma luta, ela traz textos pequenos, os contos do Kafka, certo? Então, vale a pena muito, a mais indiscutível virtude de Kafka é a invenção de situações intoleráveis, certo? Então, aqui tem uns textos curtos dele, a descrição de uma luta, eu recomendo, se você vê num sebo por aí, moscano, pega, porque é muito difícil, antigamente você até achava o Sr. Franz nos sebos, hoje em dia é muito mais difícil. Essa edição da Antofágica, por que eu tô falando dela? Porque eu ganhei uma cartinha bonitinha, que eles mandaram com o maior carinho pra minha casa, mas principalmente porque ela vem pra trazer de novo, ó, esses formatos, né? Ela é uma homenagem a esses formatos, assim, ó, certo? Os formatos antigos. Esse aqui é um livro que eu tenho, do Sr. Franz, de 1958, né? É uma edição, chamará a condena, né? Relatos, aqui, ó, certo? 1958, é uma edição argentina, e aí, quando eu vi essa edição saindo, e ainda mais as ilustrações do Lourenço Mutarelli, né? Do grande Lourenço Mutarelli, meu parceiro, sempre tô falando dele aqui no canal, porque sempre tem novidade, né, mano? Quem trabalha muito tem novidade, olha só. Ele ilustrou aqui, ó, o livro, o livro tem, acho que umas 100 ilustrações dele, deve ter, é de 50 a 100, eu também não tô lembrado. Mas aí, esse livro vem pra trazer esse formato, ó, exatamente, muito parecido, a parte redonda, tá vendo, ó, né? Claro que eles modernizaram, mas é muito parecido, ó. Então, esse formato aqui, de 1958, foi homenageado agora em 2019, certo? Pela Antofágica. Fiquem de olho aí na Antofágica, que a Antofágica vai fazer barulho, rapa. Sabe trabalhar, trabalha direitinho. Agora eu falei pra vocês da descrição de uma luta, falei da metamorfose, e vou falar aqui de outro livro, que é um pouco pra quem gosta de estudar o autor, né? Eu gosto de estudar muito o autor, eu tenho dezenas de obras do Sr. Franz, inclusive biografias, né, trechos biográficos, notas, diários, então um dia eu faço um especial sobre ele. Eu queria só fazer aqui um, esse vlog, indicando mesmo a leitura dele, que eu acho necessário pra quem gosta de literatura, pra quem quer uma história boa, tem que entrar nessa. A coleção de filosofia e ensaios, ela lançou há muitos anos, né, pela Guimarães Editores, né, uma editora que eu nem sei se existe mais, Franz Kafka, Antologia de Páginas Íntimas, né, que são as páginas íntimas do seu diário, aí ele teve um diário, né, as Meditações e a Carta ao Pai, por exemplo, Meditações e Carta ao Pai são textos dele clássicos, que você já deve ter lido por aí. Agora, o diário não, o diário é uma coisa bem difícil de ler aqui, ó, bem difícil de você achar, quer dizer, na verdade, né? E aqui tem, tá batendo sol aqui hoje, 22 de outubro, por exemplo, né, ó, aí vem os anos, né, vem separando por anos, 1919, tinha-se sido impossível penetrar na casa, porque tinha ouvido uma voz que ele dizia, espera até que eu te conduza, e assim jazia ainda na poeira de fronte da porta, se bem que toda a espera devesse, sem dúvida, restar sem satisfação, como teria dito Sarah. Então aqui tem trechos do que ele tá construindo nos romances, tem trechos dos sonhos dele, da sua vida, então, se você ver por aí também, de repente você acha esse Franz Kafka, antologia de páginas íntimas. Eu faço várias referências, porque às vezes você não quer começar pela metamorfose aqui, que é o livro que você acha em todos os lugares, principalmente pela Amazon, nós vamos deixar o link aí, beleza? Eu também vou citar aqui pra terminar, e você vá pesquisar um pouquinho da história desse grande escritor, porque, meu, vale muito a pena, a biografia dele é sensacional, ele é um dos autores que tem a vida mais interessante pra ser estudada, mas as obras dele são sensacionais, inclusive. Tem um livro chamado Franz Kafka e Praga, certo? É do Harold Salfiner, esse livro aqui. Esse livro aqui é muito interessante, por quê? É da Tinta Negra. É um livro que mostra, como se o Franz estivesse passando com você na cidade, de Praga, e estivesse mostrando a cidade pra você, estivesse mostrando. Então, aqui, por exemplo, O Café do Louvre, aí ele vai falar da intimidade do autor com o Café do Louvre, vai falar de qual personagem que passou ali, certo? O Tribunal Civil Nacional, ele vai mostrar também. O trecho da obra que fala, por exemplo, do trajeto de Área de Kafka até o escritório. Então, é um livro, meu, pra cara, um xarope que nem eu que gosto. Deve ter uma mina, um mano, uma mina, uma mona aí, desse lado, que deve ser que nem eu, certo? Ou vários, né? Tem a foto, tem foto de noivado dele, foto de família, né? Tem as partes da casa dele, tem os livros que saíram na época também. Cara, é um livro muito legal, assim, ó. Muito bem ilustrado. Então, se você ver por aí, o Café do Louvre, fica aí praga, pega, que vale a pena, certo? Eu vou deixar o link da Metamorfose, que é o livro que dá pra achar, que tem as ilustrações do Lourenço, que acabou de sair fresquinho. Quero agradecer a Antofágica por ter enviado pra mim. Inclusive, eles mandaram aqui um jornalzinho, a Gazeta Antofagense. Extra, extra, cortaram o Kafta. E aí mostra que é brincadeira, tem tudo aqui, ó. E aí tem o próximo lançamento dos caras também, que é simplesmente Memórias Póstumas de Brascubas por Cândido Portinari. Quem sabe você não tem um adolescente aí, um adolescente, um jovem, uma filha, um filho, um primo que não quer ler, e você vai e joga aqui um livro desse aqui, com acabamento bonitinho desse jeito, com desenhos e tudo, certo? E é um clássico, então vale muito a pena a leitura. Espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, a ideia, a gente sempre tá pegando esses autores também falando, pra gente fugir desse ostracismo que anda no Brasil. É nóis.